Ai... Ai... Onde está a porra da mercadoria? Eu quero a mercadoria, caralho! Ai... Onde está a porra da mercadoria, vai? Está sozinho? Pelo amor de Deus, vai essa faca, moço Não tenho porfa, moço, não tenho dinheiro, moço O celular O pico está todinho, hein? O celular Porra, aperta, quero a mercadoria Ai, vai! Vou te furar Nos clama de Deus, não zoa meu cofre, não zoa Tenho dois reais, moço Tá bom, guarda, moço A mercadoria não tem que estar lá, moço Na eva tudo leva a que você viu Se você tiver mentira, eu vou te furar todinha Se tiver mentira, eu vou te furar todinha Se quiser, moço, não zoa eu Não me zoa, moço, não me zoa seu bandido Seu ladrão, por favor, não Não tem nada aqui, caralho, não tem nada aqui Não tem nada aqui, caralho Não tem nada aqui, caralho Não tem nada aqui, caralho, não tem nada aqui Não tem nada aqui, caralho Não tem nada aqui, caralho Não tem nada aqui, caralho Ai, Zé, eu tô arrasada Eu soltado, o bandido invadiu aqui Nossa casa, minha casa Não tem nada aqui, Zé Não tem nada aqui, Zé Ainda bem que só foi arroz, Zé Ainda bem que só foi arroz, Zé Ainda bem que só foi arroz, tá?